O primeiro trecho da pavimentação da BR-163 no Pará, que faz ligação entre as cidades de Moraes de Almeida e Miritituba, foi concluído. A rodovia é estratégica para o escoamento da produção agrícola brasileira. A BR-163 é considerada o segundo principal corredor logístico do Brasil. São 51 quilômetros de estrada de chão até o porto de Miritituba. A pavimentação deste primeiro trecho foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com o Exército Brasileiro. Além do asfaltamento, foi feita a sinalização provisória da rodovia. A pavimentação da BR vai melhorar o escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. A gente está redirecionando a logística do Brasil para o norte, porque nós vamos ter menores distâncias para os mercados consumidores da Ásia, Europa. Isso vai fazer com que a gente seja mais competitivo, vai diminuir o custo do produtor e é mais dinheiro que sobra para novos investimentos, são mais empregos que serão gerados. Ou seja, a gente insere melhor a infraestrutura do Brasil, insere o Brasil de novo como um grande player mundial, principalmente no agronegócio.